O iFood acaba de lançar mais uma campanha fechando com respeito. Essa campanha, segundo o iFood, disse que é a mesma campanha, um Bora Descer Cliente. Bom, e eu vou te explicar um pouco mais sobre essa campanha logo depois que o Cabeça de Bagre rodar a vinheta. Salve, salve seus Cabeça de Bagre, seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Dilma Otoboy, se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, deixa aquele like maroto que fortalece demais. Bom, sem mais delongas, bora para o assunto que interessa. Bom galera, como eu falei no começo do vídeo, o iFood quer minimizar esse confronto que está tendo entre cliente e entregador. Antes que você comente aí, me criticando pelo meu posicionamento e pela minha opinião, assiste o vídeo até o final. Aí então você pode deixar dislike, pode deixar like, pode comentar o que você quiser, desde que seja com respeito. Essa campanha, como eu disse para você aí no começo do vídeo, é com o objetivo de ambas as partes se respeitar, tanto cliente como entregador. Sei que não é fácil para a gente. Nós já passamos raiva esperando pedido na porta do restaurante. Que não é só para cliente o fechando com respeito que vale. Vale também para dano de restaurante. Eu aqui tenho diversos vídeos falando sobre essa nova campanha que o iFood tem feito aí, embora descer cliente é uma campanha boa e merece crédito sim. Eu venho aqui falar que é coisa boa, tá? É uma que o iFood também colocou recentemente pedindo para o entregador subir até o apartamento, que essa campanha está sendo feita lá em Brasília. Eu acho isso um absurdo. O entregador tem que subir, apesar de eu saber que tem entregador que quer subir, entendeu? E mesmo assim tem entregador que quer subir. Tem cara que fala assim, ah, eu prefiro subir porque eu subo mais rápido. Não, o cliente tem que descer e descer rápido para pegar o pedido dele. Ele não pode descer a hora que ele quer e quando quer. Nós temos uma entrega para fazer. Muitas das vezes a gente está com três pedidos na caixa para entregar. E aí se o primeiro cliente demora, atrasa todos os outros pedidos. Então o cliente também tem que ter consciência disso, entendeu? Então assim, esse negócio de subir é uma sacanagem. Eu não gostei. Apesar de eu saber que tem entregador que prefere subir. E esse entregador que fala que gosta de subir, ele só está subindo porque a moto dele não foi furtada ainda. Porque o dia que a moto dele for furtada, mais nunca ele quer subir. Nunca mais ele vai falar assim, eu vou subir. Então é isso aí, cara. A minha opinião, não suba. Agora, essa campanha que o iFood está fazendo agora, fechando com respeito, vale tanto para cliente como para entregador. Agora, para você ter noção no que estou falando, eu vou te mostrar aqui dois vídeos. Para você entender o que eu estou falando. Olha esse vídeo aqui. Você está falando com quem, pô? Está falando com ninguém, pô. Você está sentado aqui embaixo sem pau, rapaz. Tu não recebe essa p*** para subir lá? Não, está escrito no iFood que não é para subir. Subiu o c***. Subiu o cara, p***, p***. Eu disse, parceiro. Estou de cheio de sangue aí, ó. E levou uma manita, velho. Não, rapaz. Eu vou é de outro mesmo, meu irmão. Você entendeu. O entregador foi entregar, falando que não ia subir, o cara dizendo que já estava pago pelo serviço. E não está pago. A gente está pago para levar até a porta. E o entregador foi agredido por esse cliente. Mas aí, como eu falo, toda ação tem uma reação. E aí é onde entra a moral da história. Tá? Aí olha aqui a reação dos entregadores. Você viu agora qual é a moral da história? Aqui você já perde o seu direito. Nesse vídeo, você tem o seu direito garantido. Você pode fazer o boletim de ocorrência. Você pode processar o cliente. E ainda você pode fazer a reclamação para o iFood, relatando que foi agredido por cliente. E o próprio iFood tem aí a ajuda de advogados para você, gratuitamente, para você entrar com o processo contra o cliente. Porque o iFood não vai se responsabilizar sobre ações de cliente. Tá? O iFood não vai se responsabilizar sobre isso. Mas ele te dá um meio de te ajudar com o advogado para você meter o processo no cliente. Que pode correr esse processo aí e você receber danos morais por agressão e tudo. Então assim, se você for lá e fazer o mesmo que o cliente fez, fazer justiça com as próprias mãos, aí é você que vai sair como errado. Porque nós temos justiça para poder punir esses maus caráteres, essas pessoas agressoras. Temos justiça para isso. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. E eu sei, não adianta você comentar e falar, ah, mas você fala isso porque tá aí. Não, eu sou entregador. Eu trabalho com entrega. Entendeu? Eu trabalho com entrega, igual vocês. Eu trabalho em cima da moto. E apesar que agora eu tô de férias, tô sem trabalhar. Tô de férias. Tô aqui na casa da minha família, dos meus pais, tô de férias. Mas eu trabalho de motoboy. Eu faço entrega. Eu sei como que é a rua. Eu tenho 15 anos de moto na rua. Eu entendo. Eu sei qual é a dificuldade. Eu sei qual é a dificuldade no trânsito. Eu sei a dificuldade do sol, da chuva, de tudo. Eu entendo a dificuldade. Mas o que eu tô pedindo pra você é ter um pouco mais de calma. Por mais estresse que você tenha, respira fundo. Tenha calma. Tá? Tenha calma. Não pega o teu direito e dá pro cliente. Porque automaticamente, quando você vai revidar, vai dar nisso. Agora, se você for um cara bom de soco, aí você troca soco. Mas é aquela coisa, mano. Eu não aconselho a isso, tá ligado? Eu não aconselho a isso. Eu aconselho paz e amor. Paz e amor. É isso que eu aconselho, tá? Agora, se você quiser comentar, você pode ficar à vontade. Dê like. Dê dislike. Você pode ficar à vontade. Beleza? Então é isso aí, galera. Juntos, somos mais fortes. Sem medo. Vamos questionar tudo.